E no 355 do Inário de 23º sétimo dia, Oh não, tem mais sol contigo, parte baixo. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso vir, Ah, Jesus, eu digo humilde, Oh, vem meu piloto e se, Oh, não, tem mais sol contigo, teu piloto até a tempo fim. Não te portes com perigo, eis a mão, confie em mim. Quando a tentação me envolve, e não posso a Cristo vir, Esqueimeu a tempestade, ouço o Salvador dizer, Oh, não tem mais sol contigo, teu piloto até a tempo fim. Não te portes com perigo, eis a mão, confie em mim. Quando a alma está ferida, e as ondas da aflição, Vou voar, meu piloto, eis te canto escutentão. Oh, não tem mais sol contigo, teu piloto até a tempo fim. Não te partes com perigo, eis a mão, confie em mim. Se do mar a praia chego, mesmo havendo o turbilhão, vejo o meu piloto ao lado, creio em sua direção. Ah, não temas o contigo, que o piloto até a terra, confie em mim. Não te partes com perigo, eis a mão, confie em mim.